Próxima música se chama... Quer ouvir? Tosse Aprenda! Eu quero... Vou desquebrar Para ver lá que eu te vou quebrar Eu quero... Vou desquebrar Para ver lá que eu te vou quebrar Hoje eu tenho a dor de uma rua A minha vida não quer ficar A minha vida não quer ficar Eu quero... 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 E aí